Vamos dar um zap. Vamos, vamos dar um zap. Roda aí, Matheusão. Roda o zap pra gente. Bom dia, cara. Aqui é a Andresa. Olá. Estou aqui no trabalho. Vou fazer uma minha pausa. Olhei no jornal, aqui da minha cidade, onde eu moro. Estou de tarde. E... Na primeira página está dizendo assim que o ataque a manipulação em nossa herança genética está sendo na ciência, nas pesquisas, um estandarte. Quer dizer, a manipulação genética está sendo quase banal diária nos laboratórios. Cada vez mais, aqui eles mostram um método como eles fazem a manipulação e tiram e cortam e botam de novo. uma criancinha com os olhos bem azul. Estão dizendo assim. Há uma pergunta. É... Se cada vez mais as pessoas estão querendo uma criança com olhos geneticamente manipulados, bem azuis e etc. A minha pergunta é, Caio, os cientistas, pesquisadores científicos dessa geração são os novos nefelins? são pessoas usadas por esse tipo de seres, por esse tipo de espírito, por esse tipo de... de mente nefelins? porque nós sabemos que a nossa... as pessoas já foram uma vez no passado manipuladas geneticamente. Né? E... deu fim quando Davi matou o último gigante dessa terra. E agora, Caio? como é que vai ser? Estamos cada vez mais próximos do fim com isso tudo? Eu acho assim. Esse tema é um tema que me traz é... muita fascinação e ao mesmo tempo medo. O que você tem a dizer com isso? Um beijo, Caio. Um grande abraço para você aqui desse dia lindo e sol enfim na Alemanha. Beijo. Tchau. Oi, querida Andressa. Deus te abençoe, minha querida Andressa. E olha só o... dilúvio de acordo com a escritura com Gênesis dilúvio veio por causa de uma mistura de uma miscigenação entre os Bená Elohim e as filhas dos homens. É o que o texto tão simples e objetivamente nos diz e que durante tantos anos foi lido conforme está escrito até que por volta do ano 500 da nossa era Agostinho começou a achar que aquele texto não podia ser cruzamento de anjos com humanos aí ele já foi para Jesus em Mateus dizendo porque serão como os anjos no céu não se casam não se dão em casamento e daí ele já trouxe a conclusão sobre a incapacidade dos anjos desses seres aos quais a gente chama anjos que é só uma nomenclatura da gente significa mensageiro são seres de outra dimensão que não são da minha da sua da nossa então Agostinho disse que eles não tinham o poder da reprodução por isso baseado numa conclusão de Agostinho essa interpretação deixou de ser o que ela vinha sendo desde que o texto de Gênesis começou a ser lido Gênesis 6 e aí virou o que passou a ser admitido e quando veio a reforma protestante passou a ser a crença oficial dos protestantes a saber que os Bená Elohim filhos de Deus eram a descendência de sete filho de Adão que se conjuminou que se casou que se misturou com as filhas de Caim as filhas dos homens e aí sem levar em consideração que Bená Elohim no Velho Testamento só aparece vinculado a esses seres de outra dimensão como no livro de Jó quando se diz que os Bená Elohim se reuniram em volta do trono de Deus e Satanás com eles aí vem toda aquela trama sobre Jó ali aparece também os Bená e Elohim não como filhos de uma família piedosa da terra mas como seres de outra dimensão o que diz que esses seres de outra dimensão vendo esses seres de outras dimensões de outras dimensões que as filhas dos homens as mulheres dos humanos eram lindas eram seres extraordinários eles tomaram mulheres para si as que melhor lhes pareceram as que mais lhes agradaram e possuíram essas mulheres e diz assim o verso 4 ora naquele tempo havia gigantes na terra aí tem uma quantidade de textos como números 13 33 e outros textos que vão nos apresentando gigantes na terra e a quantidade de gigantes que havia espalhados entre os povos naquele tempo havia gigantes na terra e também depois que os Bená e Elohim possuíram as filhas dos homens depois apareceu um outro tipo de anomalia que passaram a ser chamados de nefilim que são aqueles que são os donos da antiguidade os varões de renome na antiguidade antiguidade egípcia primeira, segunda e terceira dinastia antiguidade grega que é toda feita de deuses e semideuses e de gigantes filhos dos deuses antiguidades asteca maia inca pré inca dinastica por exemplo todas lidam com histórias semelhantes de que seres de outra dimensão possuíram seres da nossa dimensão e produziram híbridos por cujos híbridos e por cujo acontecimento a terra se tornou desumanizadamente crescente até que veio o dilúvio e o dilúvio se diz que veio porque a terra estava corrompida viu Deus a terra e este que estava corrompida porque todo ser vivente tinha tido o seu caminho corrompido na face na face da terra é um tempo de alteração absoluta de tempo ilha do doutor Monroe e eu não sei porque que as pessoas tem qualquer dificuldade em acreditar nisso especialmente quando a gente chegou numa época onde essa é a grande coquiluxo a grande coquiluxo é o experimento dos menai elohim com as filhas dos homens é alterar tamanhos dimensões capacidades competências mudança de cor de olho é brincadeira o que a gente chegou foi no na possibilidade de que a perversidade humana se hitlerianize na escolha genética na escolha ariana dos genéticos porque o que vai acontecer é que você vai descobrir que a introjeção do preconceito humano racial contra outras raças e o preconceito das próprias raças desprezadas em si mesmas o preconceito delas contra elas próprias o autodespreza tão grande que vai chegar uma época em que vai ter gente de uma raça oprimida escolhendo fazer modificação genética que dê a descendência dela a impressão de ser das raças ascendentes pra chegar na outra é vai ter cada vez mais isso o racismo chegou ao nível genético e o que Hitler achou que existia que era o alemão supremo ariano já não se precisa mais buscar como Himmler que foi buscar no Irã foi buscar na Índia exemplares dos arianos originais pra criar grandes fazendas de reprodução ariana e não se precisa mais você mexe o arianismo ideológico pode atingir a dimensão genética tá na mão e a tentação é irresistível a mesma tentação do Éden o cara diz que não crê na história do Éden cara como não se ela se repete no teu laboratório ela se repete todo dia tem uma coisa que você diz olha se você fizer você vai alterar a vida tá mas o cara não aguenta ela repete lá não ele vai repetir o Éden vai chegar uma hora que a mulher vai dar pro homem o homem vai dar pra mulher e a gente vai vai ter gente com três pintos vai ter opa vai ter não precisa ser três um triplo já dá já dá vai ter mulher com duas pepecas vai ter eita rapaz dá um meia vai ter aquele cara que vai transformar a boca num misto isso pepecoso bucal boquete a boqueta vai ter o burro vai botar no meio da testa um terceiro olho exatamente vai ter tudo que é loucura desse mundo eles vão enfim conseguir transformar o urubu e meu louro vai virar tatuagem genética tatuagem genética vai virar você vai se alterar geneticamente como as pessoas hoje se tatuam é inevitável é inevitável é isso que vai acontecer a gente tem que lutar contra isso as leis tem que vigiar sabendo nós todavia que essa é uma droga cuja repressão não terá sucesso e isso você não falou que o robô está correndo por fora está correndo por fora no Japão não o robô o robô quando a gente tiver alterado tudo chegar no fim e diz como vocês demoraram a chegar aqui aqui já tem tudo a gente já está aqui esperando vocês virarem nós há um tempão o robô vai falar o que é genético se o robô pode até acreditar acreditar na janete na genética não, não é de não não como é o teu nome robô janete janete genética não